Policiais são surpreendidos por pedrada em viatura durante um patrulhamento realizado no bairro Cidade Alta, em Cuiabá. Luiz Vera, o que aconteceu aí, meu filho? Polícia Militar estava realizando o patrulhamento aqui no bairro Cidade Alta, em Cuiabá, quando uma viatura acabou sofrendo aí uma pedrada. Essa é a informação preliminar que se tem até o momento. Os policiais vieram aqui no local em apoio atender esta ocorrência, já que a viatura acabou sendo atingida durante um evento que estava acontecendo neste campo aqui no local. Uma festa e várias pessoas participando e no momento em que a viatura acabou sendo atingida, várias equipes foram chamadas em apoio na tentativa de tentar localizar quem foi que praticou este ato contra a Polícia Militar e com isso os policiais iniciaram abordagens aqui no local para tentar encontrar quem foi que praticou esta ação. Os policiais neste momento ouvem pessoas aqui no local, fazem também o patrulhamento na região e até o momento ninguém foi encontrado, nenhuma pessoa que possa ter praticado esta ação na noite desta segunda-feira. Agora os policiais continuam este patrulhamento na região e fazem também o levantamento para saber se foi de fato uma pedra que acertaram na viatura, já que em um primeiro momento a suspeita dos policiais era que a viatura poderia ter sido atingida por um disparo de arma de fogo, mas até o momento ninguém localizado e não se tem informações de quem possa ter praticado esta ação criminosa. Com imagens de Paulo Henrique e apoio técnico de Miranda, Luiz Vieira para o Cadeia Neles.